Eu disse que hoje eu ia falar um pouco também, informalmente, da chamada Nova Ordem Mundial. Bem, se não der para terminar hoje, a gente termina na próxima, mas não é terminar também, é muito informal o que eu quero falar. Agora, existe uma coisa que é o ápice de todo o problema entre o homem e Deus, que é o orgulho, vaidade. O homem ser Deus. Esse é o núcleo do pecado original. Então, isso atormenta a humanidade. O homem sempre quis ser Deus, na sua concupiscência. No Evangelho, Jesus diz que o maior mal que é o que alimenta esse orgulho chama-se dinheiro. Ou ama um, ou ama o outro. Ou se apega a um, ou se apega ao outro. Porque o dinheiro é aquele que traz a falsa segurança. Bem, ao longo da história, a gente vê claramente isso. Quando a igreja e o poder eram juntos. Quando os nossos... Existe um exagero enorme. O Papa João Paulo II mandou, no ano 2000, no jubileu do ano 2000, que os quatro maiores historiadores do mundo estudassem a Idade Média sobre a Inquisição. E, na verdade, se descobriu que foi muito menos do que se falava. E vocês sabem que quem decretava as penas era o Estado. Mas, tudo bem, existiam muitos bispos que se corrompiam, padres. Mas, não é uma coisa tão difícil de entender. Se hoje, bispo não tem tanto poder assim na sociedade, se corrompe. Imagina quando era poderoso. Não é verdade? Então, não é uma coisa tão... Tão, assim, fora do... Padres, que hoje perdeu tanto credibilidade, poder na sociedade, se corrompe. Né? Bem... Mas, o negócio ficou grosso, depois da Revolução Francesa. Em que o homem realmente quis se emancipar de Deus de uma forma tremenda. Em que o homem disse, agora, vamos dar... Entronizar a Deus a razão, a nossa inteligência. Aí veio a Revolução Industrial. Vocês lembram até aqueles filmes de Charles Chaplin, né? O povo trabalhando 12 horas, 14 horas. Começou a dar problema, depressão. Depois, as guerras mundiais, pelo poder, pelo dinheiro. Bem, mas ali já tem, sim, indícios de famílias que ficaram muito ricas. Primeiramente, na Europa. A família mais famosa da Europa, na época, eram os chamados Rothschilds. Bem, os Rothschilds, eles vieram da Alemanha. Ficaram bilionários ali. E depois se disseminaram por toda a Europa. E o que deixou eles mais ricos É que, na época de Napoleão Bonaparte O povo da Inglaterra Tinham achado que Napoleão tinha vencido as guerras. E eles tinham Rothschilds na Europa inteira. E eles sabiam que Napoleão tinha perdido E anteciparam Como se fosse criar Um pânico na Inglaterra E eles começaram a comprar Barato As ações da Inglaterra E depois se chegou a notícia Que Napoleão tinha perdido E a Inglaterra valorizou, cresceu Bem, só para curiosidade Essas coisas não Então esses Rothschilds são os pais da nova ordem Assim, do poder milionário Eles migraram depois para os Estados Unidos E ali eles financiaram A família Rockefeller Que tinham pontos de petróleo Uma parte E também financiaram Um outro Eu esqueci o nome dele Que construía Ferrovias Então era muito ligado As refinarias de petróleo Precisavam das ferrovias Até que teve uma crise De petróleo uma vez E John Rockefeller Fez um acordo com os Rothschilds E quebrou O que fazia as ferrovias Ele depois comprou Foram criando As famílias As dinastias De famílias bilionárias Bem A partir de certo ponto Que você tem tanta grana Que é muita grana Mesmo Os Rockefeller Na época do auge do petróleo Eles tinham dinheiro para Começou-se a ter uma preocupação De como manter isso Na família Então desde sempre Porque eles viam Mais ou menos ciclos De famílias bilionárias Que se quebravam Então eles pensavam O demônio por trás De táticas De manter aquela dinastia Deles Sempre no auge Nunca ter Risco De quebrar No século XX Começaram a aparecer Outras famílias Uma delas É a família do Henry Ford Que na época Era bilionária Porque tinha os carros Da Ford Que vendiam É E outras O Bill Gates Ainda não Foi depois Bem Com as guerras mundiais A primeira guerra Principalmente A segunda Também Mas Com as guerras mundiais Eles ficaram muito preocupados Com o futuro Da humanidade Não com o futuro Da humanidade Com o futuro Do dinheiro deles Que podem Ser perdidos Com a guerra Por exemplo Os Rothschilds São judeus Adivinha Por que Que Hitler Perseguiu Os judeus Entendem agora Eles eram donos Dos bancos O primeiro banco Fundado no Brasil Foram os Rothschilds Que Colocaram Um acordo com Dom Pedro II Lá não sei Mas eles têm história No Brasil Também A partir dali Eles começam A criar Reuniões Para discutir O mundo Quando você está Muito cheio de dinheiro Você acha Que você é Deus Então eles Começaram a discutir Como Resolver Para não ter guerras Para o nosso dinheiro Se manter Bem O que eles pensavam Era Uma das coisas Deles Olha Se nós Conseguíssemos Criar Um governo Mundial Nós poderíamos Não deixar Acontecer Guerras Nós poderíamos Simplesmente E nós Garantiríamos Nosso Poder Mas aí vem Como Criar Um governo Mundial Num mundo Tão Heterogêneo Como fazer isso É difícil Como é que então Vamos tentar Dominar O mundo Isso vem Eles criaram Os chamados Big Tanks Não Think Tanks Tanques De pensamentos De formações Existem dois Mais famosos O que são Esses Think Tanks São lugares Que se reúnem Os mais Importantes Filósofos Intelectuais Para discutir O que fazer Para dominar O mundo Existem Dois Mais famosos Um na Inglaterra Que foi o primeiro Que se chama Chatelain House Que é onde eles Se reúnem E o segundo Mais famoso Nova York Chama CFR CFR Council Foreign Relation Relação Internacional Conselho Para Relações Internacionais A partir dali Começa As loucuras Esses Think Tanks Imagina Você põe um monte De gente Que se acha Bolando Até hoje Existem Existem vários Hoje Também outros Países copiaram Dizem que na Rússia Já tem isso Há muito tempo Tipo um serviço De inteligência Aí O que Que se Pensava Ora Vamos tentar agora Entender Todo o processo Que está na cabeça Deles Para nós Dominarmos O mundo Precisamos Destruir O patriotismo Sim ou não? Ah Parlamento Europeu Não é mais Do país Tal Uma moeda Única Né? Começa a ter Esses Acordos De Comércio Começa A chamar Patriota De fascista De egoísta Que não pensa no outro Ora Descobriram No início Também Que Para se dominar Um povo É difícil Numa família Bem formada Numerosa O que fazer Diminuir O número De Pessoas Na família E romper Os laços Máximo Que podem Por isso Feminismo Mulher Contra o Homem Por que O LGBTQI Mais Primeiro Não tem Filhos Né? Segundo A pessoa Fica destacada Ela não Forma uma Família Ferida Fica uma Presa fácil Na verdade Eles são usados Como massa De manobra Por exemplo Quantos homossexuais Não Filhos de Deus Que tem tendência Homossexual Que eu atendo Porque também Esse negócio De categorizar a pessoa Pelo que deseja Não é correto Que estão com depressão Suicídio E não encontram Ninguém Desses grupos Globalistas Que ajudam Eles não estão Nem aí Para a pessoa Eles querem Que eles sirvam De massa De manobra O que mais? O A ideologia De gênero O aborto Para diminuir A natalidade Certo? A ideologia De gênero Se uma criança Desde pequena Não tem Força Para declarar Nem seu sexo Imagina se ela Vai ter força De ir contra o Estado Quando ele virá Né? Bem Só que também Os Intelectuais Filósofos Diziam Que Essa Quando conseguir Destacar As pessoas Ficarem Carentes Sem ninguém Sem família Ela vai ser Facilmente Usada Para o Sistema financeiro Manter-se Entende? Então Essa Escravidão Como tem na China A pessoa Trabalhada 14 horas Para o sistema Financeiro Então Na cabeça Deles E isso Que eu estou Falando Não é Uma Conspiração Teoria da Conspiração Porque no Foro Econômico Mundial Desse ano Eles disseram Que o comunismo Ou o nazismo Que foi tentado Implantar Na Alemanha E na Rússia Hoje Pode ser Implantado No mundo Com a tecnologia Né? Então hoje O que que eles Pensam? A tecnologia Pode te Rastrear Pode saber Onde você está Em todos os momentos Né? Então vamos lá Qual é a outra Resistência Que eles encontram Para dominar Um país? A igreja Eles têm Ódio da igreja A primeira coisa Que eles pensam Pensavam Era Que se podia Eliminar A religião Por isso que Marx Foi bancado Por eles Tá? O manifesto comunista Foi bancado Pelos capitalistas Chamado Liga dos Patriotas Que é o tipo Iluminati Maçom Bilionário Da Alemanha Que bancou Marx Para fazer esse manifesto Comunista Na intenção deles O que? De criar um Proletariado Que trabalhe Na produção De Cada vez mais Produzir Para o sistema Financeiro Por isso que eles Trabalham No Você já viram O pessoal de esquerda Eu odeio a classe média Porque na Na vida Do comunista Existe uma Uma base Larga E só eles Não é isso? Todo país Comunista É o capitalismo Mais selvagem Que existe Em que existe Um grupo Bilionário Fidel Castro A fortuna dele Declarada Era 950 milhões De dólares E o resto Pobre Então não tem Classe média Existe A pessoa Proletária Que produz Para o sistema Financeiro Mas vive Miséria E nutre Os pratos De ouro Né? Bem A igreja Então Bem Aí vem As táticas Eu estou Fazendo uma Informal Tem Um dos filósofos Famosos Quem ajudou Muito nessa Questão Da mudança Cultural É Antônio Gramsci Que é um Fundador Do Partido Comunista Na Itália Que ficou preso E escreveu Que não se precisava Mais Dar golpe Para criar O comunismo Mas sim Inverter A cultura Que é tudo isso Do feminismo De todas Todo esse processo E dentre As inversões Transformar A fala Do padre Em Discurso De Ódio Como que se faz Isso? O que que o padre Que busca Que busca Levar o povo A santidade Faz? Ele faz Que você lute Contra as suas paixões Né? Para ganhar Virtudes Não é isso? A busca Da virtude Não é o Autodomínio? Ora Vamos criar Eles mudaram de ideia Vamos criar Uma religião Que potencializa Suas paixões E que O que o padre Está pedindo É Na verdade Um discurso De ódio De preconceito Porque você Quer Ser assim Você Segue Vocês ouviram já Seja feliz Siga suas paixões Siga suas paixões Ou seja Aquilo que Está no meu Eu quero ser Mulher Quem é você? Para dizer o contrário Né? Mas o problema É que Aquilo que é É Né? Isso que é O ponto Difícil De Né? Então eles Criaram Tudo Para cada vez Mais Por exemplo Eu não sei Se vocês Mas chega em mim De vez em quando Essas meninas Assim De nível médio Odeia o tal Do padre Pablo Ódio mortal Como se fosse Um Um assassino Tem umas Que não consegue Nem que fala Meu nome Por quê? Não é? Porque para ela Eu sou O terror Contra A liberdade Eu sou Um opressor Hum? Eu soube De gente Que saiu Chorando Tremendo De um velório Que eu fui fazer Dizendo Para todo mundo Que ele é contra As mulheres Ele é opressor Entende? Então Isso hoje É uma Porcentagem Pequena E daqui Quinze anos E daqui Vinte anos Coitado Do padre Concorda? Ele vai ser Odiado Outra coisa A mídia Esse povo São donos De tudo Depois vocês vão Pesquisar Tem aquele vídeo Que eu já mandei Vanguard Blackrock São as São donos De todas as Por que que Os jornais Falam as mesmas Coisas? Tem um vídeo Que compila Todos os jornais Da Europa Dos Estados Unidos Falando a mesma coisa Padre Pablo É Discurso Ah não Simples Aquela minha homilia Que saiu nos jornais Sobre a esquerda Todos os jornais Em pouco tempo Padre bolsonarista Diz isso Padre bolsonarista Todos Catraca Liga Ventrópole Não é isso? Eles usam A mesma E usa a mídia Por que que o padre Quando comete Pedofilia Vai para a mídia? Porque junta A descredibilização Do padre Por isso que eu Tenho chamado A atenção ontem Anteontem Sobre a questão De falar Do povo chegar em mim E falar assim Padre não se mistura Quando você diz Aquilo que eu falei Hoje na missa Acho que foi hoje ou ontem Não sei Quando eu digo Que o padre Ele é fraco É normal Os jovens Não gostam de pegar No meu pé Das minhas fraquezas O senhor é isso O padre é fraco Às vezes não segue O que ele fala Totalmente Né? Pode ser egoísta Ou pode ter ira Ou pode ser guloso Pode ser preguiçoso Isso é normal Ele tem que lutar Mas é fraco Mas quando você diz O que o senhor Está falando Eu não concordo Sabendo que eu sou Pastor Eu tenho autoridade De pastor Veja bem Está implícito Nessa fala Que eu sou O mau caráter Ou não? Se eu chego No juiz E falo Eu não concordo Com a sua sentença Não No juiz Nem tanto Porque o juiz Está muito subjetivo Ao que ele interpreta Né? Não serve Tanto de base Deveria Não é nem culpa Do juiz É porque a constituição Ela é muito interpretativa No Brasil Ela não é tão Mas vamos supor Que a constituição Fosse muito clara Sem dar brecha Era chamada De mau caráter Ou seja Quando eu venho aqui Para o ambão E falo Está implícito Que eu não estou falando Algo Para usar Do meu poder Em benefício próprio Porque se eu faço isso É mau caráter É mau caratismo Ou não? Hã? Então quando alguém fala Eu não concordo Que o senhor disse Espera aí Com que critério? Você está me chamando De mau caráter? Em quatro anos É muito Não é tão É pouco tempo Muita gente descobriu N fraquezas minhas N Mas eu duvido Que alguém tenha Descoberto O mau caráter Né? Que é diferente A mídia Trabalha Na descredibilização De quem fala Por isso que tem um professor Meu em Roma Que ele trabalha A teologia Da credibilidade Que você tem que Adquirir credibilidade Para crer Naquilo que você fala Então eles são donos Da mídia Tudo que eu fizer aqui Se um dia eu fizer Falar qualquer coisa Aqui agora Que a mídia minha Está mais forte Eles vão usar Para todo mundo Pegar um trecho Padre Preconceituoso Por causa disso Padre Né? Eles são terríveis Porque na verdade Eles querem destruir Toda a credibilidade Da igreja E oferecer A religião mundial Que é Seguir Suas Paixões Só que As pessoas Mais próximas A essas famílias Dizem Que dentro da família São muito tradicionais Casam Como Não tem nada Dessas coisas Nada Eles seguem Toda a Eles sabem Que essas coisas Desestabilizam O ser humano E a família Como eles querem Que as famílias Deles Só que outra coisa Macabra Como que eles são usados Pelo demônio Eles trabalham A longo prazo Eles estão fazendo Esse projeto Há décadas Então eles morrem Por esse projeto De manter As famílias Cada vez mais Ricas Poderosas E cada vez mais Dominando Bem Qual é Uma das últimas Decisões deles No projeto deles Criar A pessoa Eles são Tritetralardários Donos Donos de tudo Qual é O objetivo Agora eu vou tentar Resumir Porque no Forte deles Hoje Cria-se O caos No país Nada melhor Que fazer isso Que os comunistas Certo Cria-se Um caos E eles Vêm E vendem A solução Com dinheiro O país Fica totalmente Submisso A eles Dependente Deles A partir daí A rédea do país Está na mão Deles É muito interessante Para eles Um presidiário Que foi Descondenado E colocado E colocado no poder Imagina Como eles Podem Agora Manipular E mais Que tem outros Sei lá quantos processos Em andamento Como vocês Acham Que esse Chefe De estado Vai se Comportar Diante Deles Que infiltraram No país Em todos os Âmbitos Pessoas Deles A ONU É deles Porque a ONU Quebrou Na segunda guerra E eles Usavam A ONU Nações unidas Depois Ele falou Em ONU Para disseminar Essas Através Do dinheiro Essa questão Do governo Mundial Então a ONU É um Dos Aspectos Além disso Tem uma Católica No Equador Que era Funcionária da ONU Que explicou Como é que eles A ONU Ela era Funcionária alta Ela levou um tiro Ela levou um tiro Teve uma visão De Nossa Senhora E se converteu E ela conta Como é que eles Transformavam os padres Em revolucionários Como é que a gente tem Muito padre Esquerdista e bispo Ela conta Que na década De 70 80 Eles chegavam Nos lugares Mais longínquos Né Onde o padre Estava sofrendo E dizia Roma não está nem Para você Roma não te vê Nós estamos aqui Para te ajudar Mas nós queremos A escola Ele já pegava A escola Católica E ensinava E infiltrava No padre Uma ideia Revolucionária Ok? Ou seja Uma infiltração Na igreja Então Hoje Nós estamos vivendo Um momento Muito delicado Da história Muito delicado Existe uma pessoa Que não foi Inocentada Que depende Totalmente Do sistema Que está sendo colocado Ali dentro E que está Totalmente Submetido A esse poder Mundial Que inclusive Fez várias Dicas Que vai entregar Para a ONU Que a Amazônia Deve ser Dominada Pelos outros Então Quem Sei que tem Quanta Tem muita gente Acompanhando Quem de vocês Acham Que existe A possibilidade Desse homem Fazer programas Sociais Simplesmente Esquece Ele vai estar Completamente Dominado Por um sistema Mundial Que quer Cada vez mais Destruir Outra coisa Que eles têm Trabalhado Vocês vão entender Por que A digitalização Da moeda Porque quando Fica Quanto mais Digital Mais eles Têm o poder Entende? E depois Eles estão Querendo Desindexar O dólar Criando Uma moeda Que no fundo Vai estar Na mão deles Digital Ou seja Se um país Como o Brasil Não se adequar A Banheiros Trans Ideologia De gênero Ele não Participa Do mercado Mundial Entende? Que por sua Vez Você tem Uma empresa Se você não Colocar um cartaz De ideologia De gênero Um banheiro Sei lá Trans Um sei lá O que Tantos Trans Tantos Sei lá O que A sua empresa É taxada Mais caramente Ou você não Recebe benefícios Do Estado Ou você não Tem acesso Ao dinheiro Né? Apocalipse 13 Quem não tem A marca Da besta Não pode Comprar E vender Quem Quando você Lê isso Falava Como assim? Se você Não se adequa Então O que Vai ser Colocado No futuro Os católicos Ou vão ter Prosperidade Se adequando Ao sistema Imoral Ou vão Quebrar Viver Na miséria Se não Por isso Que não vai ter Meio termo Pro católico Certo? Claro O presidente atual Para nós É um tempo Que a gente Ganha Porque para Esses estudiosos Ele é muito Pequeno Dentro do Sistema Mas eu Acredito Que nós Precisamos Nos preparar Para isso Mais tempo Porque a ignorância No Brasil É muito Grande Ainda Enorme Que não Acontece Em alguns Outros Países Conseguiram Entender Um pouco? Vê a Lógica De tudo? Agora vocês Entendem Por que Eles investem Na parada Gay? Na verdade Eles querem Diminuir A população Destacar Da família Deixá-lo Frágil Deprimido Para o Estado Colocar Como Produtor De Serviço Para o Sistema Financeiro Não é Porque ama Tanto é Que não Existe Nenhuma Casa De Atendimento A eles Problema Psiquiatra Suicídio Doença Nada Só querem Usá-los De massa De manobra Nenhum País Comunista Tratou Bem Gay Cuba Matava Che Guevara Que todo mundo Anda Com a sua Camiseta Matava As Feministas Esquecem Que Se mata Mais Mulheres Sabe Onde Aborto Na Europa É um Verdadeiro Feminicídio E eugenia Porque também Mata-se Os Down Aí vai Dizer Que a teoria Da conspiração Se o próprio Foro Econômico Mundial O cara Fala Lá Para Eles Que nós Temos A chance De implantar O comunismo No mundo Com a Tecnologia Como Na China Os créditos Sociais Entende Se eu Sigo O Estado Por exemplo Eu estou Aqui E falo Sexo Fora do Casamento É pecado Trim Já tem uma câmera Perco meus créditos Chega num ponto Eu não posso ter passaporte Eu não posso ter mais documento Eu não posso ter acesso ao banco Nada Isso se chama crédito social Que já tem na China um pouco A China está hoje Aplicando tolerância zero A Covid Nós não temos nem mais pandemia Eles estão usando o Covid Para testar o povo Como dominar Vocês viram já Eu publiquei recentemente Eles estão Pegando Pegou uma cidade como Xangai E testam Tranca o povo Põe o robô Vocês viram Já Os drones Fique em casa Não Se rebele E eles vão Treinando ali Para ver no mundo Como fazer Como assim Teoria da conspiração Se está lá Na China Hoje Se o Fórum Econômico Mundial Desse ano Falou disso Com Klaus Schwab E o Filósofo lá Israelita Fares Esqueci o nome dele Depois eu olho Estão assustados? Mas já tinha noção disso? Já Por que vocês acham Que a Disney Vai lá Eles são donos da Disney Doutor de gênero Tudo está lá na Disney As imprensas A revista de medicina Lancet Falou que Agora o Brasil Tem chance de ser comunista É deles As universidades Mais famosas Dos Estados Unidos Por que Quem é que vai falar Lá em Harvard Barroso? Não é? Você não vê Um de Quem são donos Da Harvard? Eles Stanford MIT Tudo Eles são donos Das melhores universidades Do mundo São donos Das revistas De medicina São donos Da Pfizer São donos Da AstraZeneca Meu Deus Do céu Sabe O que Eles são capazes De fazer Para gerar O caos Na Europa E financiar Migração Muçulmana Eles financiam Sabe Aquela migração Você acha Que lá Não tem dinheiro Gente por trás Para criar Caos Na Europa Fizeram A China De laboratório A Rússia São capazes De tudo De uma pandemia Está claro Mais que claro Que foi criada A pandemia Com o apoio Dos Estados Unidos Antônio Fauci Lá Depois Para vender A vacina Cria O caos Vende A Solução Por que Que se criou Do Instagram Quando se fala De drogas Cloroquina De um remédio Barato Que se vem Começou a falar Que matava Sendo que Dava isso Na Amazônia Dá Com os Agentes de saúde Desde sempre Off label Se usa Por que Por que Que essa interferência Na medicina Na autonomia Do médico Por que Que começou A sair Trabalhos Mentirosos Com a Hidroxicloroquina Na Lancet Que eles tiveram Que pedir Desculpas Porque eles São donos De tudo Deu para ter Uma noção Ou não? Hã? Fique em casa Não sei como é Que é em chinês Está até hoje Lá, né? Nha, nha, nha Nha Meus irmãos E minhas irmãs Acordem Esse presidente Que está querendo Ser colocado Lá dentro Não é o presidente Que nós temos Que colocar Nós vamos perder Nossa soberania Seus filhos E se você Tem gratidão A ele Se esse candidato Ajudou o Nordeste O pessoal do Nordeste Que para mim São os mais intelectuais Do mundo Do Brasil São os que tem mais Escritores Poetas Cantores Expulsou os holandeses Tanta coisa Que o Nordeste É para nós Se você tem Gratidão a ele Não o coloque Como presidente Que ele vai ser Melhor coisa Porque uma das coisas Que uma pessoa tem Não é vontade Que seu filho Seu neto Tenham um país Se você não Colocá-lo lá Que eu acho Que nem ele Queria tanto estar lá Porque ele sabe Que não está sendo Colocado lá Para ele Você vai estar ajudando Os filhos dele Os netos dele A ter ainda A possibilidade De escolha De viver uma virtude De ter uma igreja De frequentar a igreja De se salvar A alma Então se você Fala Não, mas ele me ajudou Quando eu estava com fome Tudo bem Ajuda Não o coloque Na presidência Para que os seus filhos Ainda possam ter chance Os netos De ter um país Soberano Que luta Pelos valores Bem Fica aqui A minha Fala Depois eu vou cortá-la Colocar nas redes E Vocês sabem Que tudo isso Está sendo armazenado Para daqui uns anos Vocês sabem Que Deles É o tempo Eu sou muito avisado Por muita gente Que meus dados Estão lá Entende? Não precisa ser hoje Pode ser da manhã Daqui a 10 anos Daqui a 15 anos A tecnologia Te dá isso A todo momento Tem acesso Quando eu morava Em São Paulo Eu não participava De rodízio De carros Porque a multa Não chegava Hoje Já chega aqui Entendeu? Então a tecnologia Aqui Se você Falar qualquer coisa Já começam A aparecer Vendas O Tik Tok Eles estão usando A internet Para destruir As crianças Falando que a criança É gay Que a criança É aquilo O Tik Tok Dizem Que tudo Tudo que acontece No celular É armazenado Na China Por isso que Eles não queriam Vender o 5G Para Huawei Vamos rezar? Já está tudo Dominado Financeiramente Eles são donos De tudo Tudo Tudo